E eu converso agora com mais uma dupla de sucesso do Brasil, eles, Humberto e Ronaldo. Humberto é muito alto e fala com a gente agora, pro programa Sábado da Gente. Prazer falar contigo pela primeira vez. Prazer é nosso, muito bom estar aqui com vocês, muito bom estar em Mineiros, bom demais. Bom, agora quem fala é o Ronaldo. Isso aí, é um prazer estar com vocês aqui em Mineiros, aqui, na Record, falando com vocês aí. Tá certo. Humberto, fala pra gente desse sucesso de vocês, dessa produção, enfim, de percorrer o Brasil encantando o público de vocês, fala. Então, são aí quase sete anos de carreira, Humberto e Ronaldo. Viajamos pelo país inteiro, fazendo show, levando a nossa música. A gente só tem muito a agradecer a Deus, a todos os nossos fãs, as pessoas que gostam e acreditam no nosso trabalho. E é isso aí, é um prazer. Pra gente é muito bom estar em Mineiros, que é uma grande festa e faz parte do nosso estado, somos goianos, então pra gente é muito bom estar aqui. Ô Ronaldo, como é que surgiu aí o Humberto na sua vida, artística? Rapaz, foi em Goiânia, lá, né, churrasquinho em casa, lá, na casa dele, né, brincando no violãozinho lá. Começou, né, a carreira, né, foi tocando, nos primeiros shows, né, ver os empresários aí, e estamos aí até hoje, quase sete anos de dupla. E nunca mais parou de fazer sucesso? Graças a Deus, nunca mais. Estamos aí trabalhando aí, o Brasil inteiro. Qual que é a música que tá bombando aí na internet agora? Então, nós lançamos uma música nova, faz 20 dias, se chama Solteiro Sim, a música já tá com quase um milhão de acessos no YouTube, música bem legal, música da solteirada aí, pra galera. Pode dar uma parinha rapidinho? Vamos lá. Sou solteiro sim, solteiro sim, solteiro sim, não me amar pra não ser monitorado, porque quem gosta de compromisso é a agenda, quem corre atrás é a polícia.